Agora é diferente você não me quer mais Nada que eu fiz só vai te fazer voltar atrás O errado foi eu, o vazio foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus Me querem ir embora, eu deixo Mais antes, mena, só mais um beijo Me querem ir embora, eu deixo Mais antes, mena, só mais um beijo Mais só mais um beijo, um beijo Agora é diferente você não me quer mais Nada que eu diga vai te fazer voltar atrás O errado foi eu, o vazio foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus Me querem ir embora, eu deixo Mais antes, mena, só mais um beijo Me querem ir embora, eu deixo Mais antes, mena, só mais um beijo Dá só mais um beijo, um beijo Me dá só mais um beijo, um beijo Agora é diferente você não Me quer mais Nada que eu diga vai te fazer Voltar e atrar o errado fio Como assim me formei Como é que eu perco a mudar minha vida Meu Deus, me quero ir embora Eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Me quero ir embora Eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Eu quero ir embora Eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Eu quero ir embora Eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo